Na cidade de Caratinga, a polícia militar faz rastreamento para descobrir a autoria do homicídio de Kelber Couto de Lima, de 29 anos, conhecido como Cheirinho, morto a tiros, no bairro Aparecida. Uma arma de fogo que teria sido utilizada no crime foi apreendida na casa de um homem, mas essa pessoa não tem participação no assassinato. O tenente da PM, Alessandro Moraes, gravou um vídeo. Desde ontem foram recebidas denúncias a respeito da autoria do fato. Dentro dessas denúncias, as equipes diligenciaram na tentativa de localizar essas pessoas que foram denunciadas, contudo elas não foram localizadas em suas residências. O rastreamento permaneceu durante a madrugada e ainda está em continuidade. Agora, na parte da manhã, equipes também estiveram na residência desses suspeitos, que também não estavam em casa, não houve atendimento por nenhum familiar. E ainda na parte da manhã, o Copom recebeu denúncia de um possível participante nesse homicídio. Essa pessoa, segundo informações que o Copom recebeu, ela estava no local no momento do fato e logo após ela evadiu desse local. E a equipe tático móvel, nessa manhã, esteve na residência dessa pessoa, conseguiu localizar e em parlamentação conseguiu uma autorização para adentrar na residência dessa pessoa. E no interior foi apreendida uma arma de fogo, um revólver calibre 38. Tal pessoa foi presa pela posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista que até esse momento não há materialidade comprovada da participação dele nesse homicídio. Contudo, a arma também foi apreendida e entregue na delegacia para possíveis providências de perícia, podendo essa pessoa ter participado desse fato. Tchau, tchau.